Fala galerinha, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, todos os dias meninos e meninas são vítimas de vários tipos de violência, então por isso, 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, esquecer é permitir, lembrar é combater, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes, diz que sem direitos humanos, se você preferir, você procura o Conselho Tutelar de sua cidade, junto vamos combater, abrace essa causa, valeu!